Liga de fundo colocando para escanteio, escanteio para o Praia Clube, a gente já vê aqui no cantinho do vídeo o Charopinho se preparando, vai aparecer Charopinho, o artilheiro do time do Santo André na liga, vem o Praia! Gol! É do Praia! Cobrança do escanteio, toque no meio, quem acabou de receber o cartão amarelo, terceiro cartão para o time do Santo André, tivemos uma para o Cidão também, um cartão amarelo para o Cidão, Fernandinho, Cidão, não, olha o Santo André chegando pela esquerda, a batida do Fernandinho! Gol! É do Santo André em tele, Fernandinho! Todo mundo parou, ficou olhando ninguém do Praia para entrar na frente da bola, olha a jogada do Samuel, a batida para o Formação, olha a batida, o Caio pegou, ligou rápido com o Charopinho, olha a chance! Gol! É do Santo André, é do Santo André, é de Charopinho! Tá difícil o jogo, o Reve... Agora o Escola mandando na trave, olha o Escola de novo! Gol! É do Praia! Vini Escola o segundo dele no jogo, o segundo gol do time do Praia Clube! Vini Escola faltando quatro segundos para terminar o primeiro tempo. O jogo só termina quando acaba, diria o velho filósofo! É, amigo! Olha aí! Que jogada para o Vini! Teve um cartão ali para o goleiro reserva também, o Lelis. Olha a batida, chegou, bateu! Gol! É do Praia, Thiaguinho cobrando o pênalti. Uma pancada! Sem chances para o goleiro Caio, de novo para você. Olha como ele bate! O que tá pedindo desculpa ali para o Israel, né? Porque o Israel tava bem posicionado e ele acabou tomando a decisão do bate. Olha isso, mano! Olha o toque à frente, o Praia chegando! Gol! É do Praia! Salve símbolo Augusto da felicidade do torcedor de Uberlândia. O próprio Hugo reclamou muito. A propósito é a arbitragem perfeita na batida. E tomou o cartão amarelo o Hugo, hein? O cartão, né? É, e tem pênalti no time do Santo André. Para a cobrança, partiu o Lucas Freitas, pé direito! Gol! É um outro chute com o pé ao contrário, atacando a bola. Vai ter que ser um pouquinho mais rápido. Opa! O Toleca caiu, queria falta. Olha o time do Sidu. Praia chegando. Barboazinha! Gol! É do Praia Clube Barboazinha! Olha a jogada rápida, Augusto! Tocando ali no fundo. São Paulo diáltico e buchanze! ajudar homens muito. O Tocando ali no fundo. Ela me Jonguda!